Saiba o porquê, essa moeda de 50 cruzeiros do ano de 1986 é a mais procurada entre os colecionadores no mercado numismático nos dias atuais. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismático HBP Coleção. Convido a todos vocês a vir conhecer esse universo fantástico, quer colecionar cédulas e moedas e se você gosta desse vídeo, dê aquele joinha, compartilha com seus amigos em suas redes sociais, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para que quando novos vídeos for lançado, chegai você em primeira mão. Aqui temos uma moeda histórica, 50 cruzeiros do ano de 1986, essa peça aqui foi produzida pela Casa da Moeda para a circulação comum aqui no nosso país, só que nos dias atuais o seu valor monetário já não tem valor nenhum no comércio do dia a dia, Porque as moedas em circulação são as moedas do plano real, e para você encontrar essa peça aqui, só se for daquelas pessoas que guardaram como recordações, ou na mão de colecionadores, só que você ainda pode deparar com essas moedas em circulação, Muitas das pessoas confundem e passam ela de troco no comércio do dia a dia, e aquele que tem intenção em colecionar, quando recebe, guarda com a expectativa dessas moedas, tem uma super valorização no mercado numismático, e a sua quantidade produzida é de 52 milhões, 580 mil unidades, Temos um conjunto de 6 moedas nesse design, começando do ano de 1981 até a de 1986, e essa daqui ela possui a menor tiragem de todas, por esse motivo, ela é a mais valiosa e desejada entre os colecionadores, Aqui no seu reverso, nós temos esse design significativo, o valor correspondente de 50, a palavra cruzeiro, e o ano de fabricação, 1986, do lado temos uma concha, e do outro a rosa do vento, que é muito conhecido aí pelos colecionadores, E aqui o seu padrão é no reverso moeda, cruzeiro aliado nessa posição, efetua o giro nesse sentido, aqui temos a imagem ilustrativa do plano piloto, que é o desenho gráfico do mapa de Brasília, E a legenda Brasil, em cima na parte superior, identifica o país de origem desta incrível moeda, essa aqui ela não tem nenhum tipo de defeito, porque aqui temos o padrão de cunhagem normal, 99% de suas peças, vai apresentar com um anverso nessa posição, Se você optar dar o giro do anverso para o reverso, o ponto de reverência, é a palavra Brasil, deixou ela alinhada, efetua o giro de cima para baixo, valor facial, junto com a palavra cruzeiro, existiu a de cunhagem, apresentou nessa posição, sua peça é uma moeda comum, Irei apresentar para todos vocês, o valor de catálogo atualizado em 2022, e também o valor de mercado para esta incrível moeda, Temos aqui o catálogo amigo na quarta edição, atualizado em 2022, e a moeda em questão, 50 cruzeiros, do ano de 1986, Temos a sua quantidade produzida, 52 milhões, 580 mil unidades, ela em MBC de revés comum, está catalogada em 4 reais, Sobeba 12 reais, e uma flor de cunho, 30 reais, em comparação com as demais datas, podemos observar que todas elas, Tem um valor catalogado abaixo de que a de 1986, isso também ocorre nas redes sociais, essa aqui, é a mais valorizada, entre as 6 que foram produzidas, E temos uma quantidade significativa, não é aquela tiragem muito baixa, e muitas das pessoas acham que essa moeda aqui, Ela possui uma tiragem rara, só que pelo motivo dessa peça aqui, se é uma moeda que já não mais circula, O seu grau de dificuldade para estar encontrando, só aumenta, e nas redes sociais, o seu valor comercial, Ele está entre 8 até 30 reais, podendo ter uma alteração tanto para mais, quanto para menos, Há um aumento significativo nessas moedas antigas, está tendo uma tendência muito grande, E muitos dos colecionadores, está procurando moedas antigas, e por esse motivo, as suas peças, vão se valorizar, Cada vez mais, e é isso aí pessoal, se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha, Compartilha com seus amigos, em suas redes sociais, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, Para que quando novos vídeos for lançados, chegar em você em primeira mão, fique com Deus, um abraço, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.